E aí galera, bora pra mais um vídeo? Bom galera, hoje esses dias pra trás eu vim olhar uns pontos de bebida e eu achei isso aqui eu acho que aqui vai dar bom um pouco ali pra frente eu escutei muito lambu cantando e nessa árvore aqui também acho que eu cheguei que tinha asa branca aqui aí eu cheguei as ruas e juriti também a juriti tava mais pra frente um pouco lá, mas é tava aqui em volta aqui né as asas brancas tavam nessa árvore aqui aí eu fiz essa bebida aqui joguei um um farela aqui, um milho milho triturado coloquei a câmara de trilha não tinha nenhuma árvore, tinha que fincar que é pau ali e vocês vão achar estranho uma coisa se eu coloquei essa bebida aqui e o corguinho passa aqui, não faz sentido né os bichos vão beber água ali né eu podia ter feito só a ceva aqui mesmo né mas aí eu pensei assim já que eu vou fazer essa bebida lá essa cevinha lá depois eu vou colocar a bebida aqui que os bichos já vai tá comendo aqui e já bebe a água aqui do lado depois eu pensei ah, não custa nada eu colocar a água ali né mas o corguinho passa aqui do lado aí eu vou deixar aqui a câmara de trilha e vamos ver o que vai aparecer aqui né mas aqui em volta tem muita asa branca jureti, jacu é por aqui ser beirado o corguinho agora que pode vir outros bichos é, até diferente assim beber água aqui né aí eu resolvi colocar nesse local e também aqui ó essa árvore aqui dá uma eu não sei o que que é isso não é tipo uma frutinha aqui ó aí as caia aqui ó e os bichos vai essa tudo comida tá vendo não sei se talvez é formiga também não sei né mas tem essas essas negocinhas aí talvez os bichos comem também né já é uma coisa e pouco aqui pra frente tem esse pé de manga aqui ó esse pézinho de manga tem até umas manguinhas verdes aqui ó aí quando tiver manga madura provavelmente vai vir bicho aqui também né comer essas mangas né aí eu achei um local vamos ver se vai dar certo né vai ser um teste vamos ver se vai dar certo de vir algum bicho aqui se der certo eu já comecei a ter a tocaia também a tocaia vai ser lá eu não medi não mas deve dar uns 15, 20 metros isso aqui nem vai dar pra vir não eu comecei a fazer a armação dela lá ó lá tá vendo a armação dela depois ali como eu não achei nem uma árvore um local que tinha uma árvore pra me colocar aquela tocaia que eu carrego aquela que saia só arma ela já que é um banheiro de acampamento né eu fiz uma tocaia dela fiz a janelinha ali não vai dar pra ficar nela por causa que ela é uma tocaia muito é ela é prática e tudo mas se você colocar no sol é vira um forno aí você não aguenta ficar lá dentro aí ali como não tem árvore não tem nada eu vou colocar a rede camuflada que a rede camuflada é bem mais fresca né aí por isso que eu fiz aquela armação que aí eu passo a rede camuflada lá e não fica tão quente né que aquela outra lá se não for na sombra não vai não bom mas é isso aí galera agora eu vou embora daqui uma semana mais ou menos eu volto aqui pra ver o que que passou aqui pra conferir na cama de trilha beleza aí eu vou e mostro pra vocês mas é isso aí se gostaram do vídeo deixa aquele like comenta e se inscreva no canal falou muito obrigado a todos